Sempre é uma boa prática habilitar o IF, uma vez que o disco seja exclusivo para os dados. É o Instant File Initialization. Entendi, Luiz. É uma boa prática, sim, e essa configuração do disco, ela está diretamente ligada com a operação do Autogrow da base, que é o crescimento. E aí ele olha para o Autogrow, e aí o SQL precisa reservar aquele espaço ali no disco para que o arquivo possa crescer, ficar disponível para entrar novos dados, novas transações nele. Esse processo do Autogrow, o SQL precisa alocar esse espaço no disco. E, de uma forma padrão, o SQL aloca esse espaço no disco, digamos que preenchendo com zeros, vamos pôr assim de uma forma bem simplista, para garantir esse espaço ali para esse arquivo. Quando você habilita essa configuração, você faz com que o SQL não precise preencher com zeros esse espaço para alocar esse disco. E aí, como ele não precisa reservar fisicamente, preenchendo com alguma coisa esse espaço, ele faz com que a operação de Autogrow fique mais rápida. Então, toda vez que o arquivo precise crescer, ele vai crescer de uma maneira mais rápida e vai liberar a operação de uma maneira mais rápida. Então, sim, Luiz, respondendo a sua pergunta, se for um disco exclusivo para dados e, principalmente, se for um ambiente que tem uma quantidade de Autogrow razoável, por processos de ETL, por exemplo, onde precisa crescer a base muito rapidamente, é uma boa, sim, fazer a utilização dessa configuração, habilitar essa configuração no seu ambiente.